Fala galera intensiva, tudo bem com vocês? Aqui é o Ivens e hoje eu tô vindo com um vídeo diferente para vocês. Hoje a gente não vai falar de artigo nem de questões, hoje eu vim aqui para fazer um unboxing, abrir um equipamento junto com vocês. É isso aí galera, meu dia de blogueiro finalmente chegou, aquele recebido gratuito na faixa chegou aqui para mim, uma baita de uma caixona, queria já agradecer o pessoal aí da PPA Care que me enviou esse presente, já vou pegar aqui para a gente pegar e abrir junto, beleza? Então se liga aí no tamanho da caixa que chegou, olha lá, o equipamento galera que chegou aqui para mim de presente foi o Hortoleg Pro, que é aqui, deixa eu colocar aqui, da PPA Care, o PPA Care é uma empresa do grupo PPA que já tem aí 38 anos no mercado e agora eles lançaram esse equipamento aqui, que para a gente é um equipamento interessantíssimo. Eu canso de falar para vocês o quanto a gente precisa se preocupar com a massa muscular, com a força muscular dos nossos doentes e quando a gente fala de preservar músculo, nada melhor do que exercício resistido. Então esse equipamento aqui vai proporcionar para a gente exercício resistido por meio de resistência elástica e aí a gente vai conseguir então preservar a força e a massa muscular dos nossos doentes, seja no hospital, na UTI, na enfermaria, seja no domicílio, tá bom? Então é um equipamento muito interessante, ele traz aqui na caixa algumas informações, olha, como o tamanho, ele traz aqui também o peso, que é em torno de 9 quilos. Aqui do outro lado, olha, traz umas informações interessantes para a gente, que são os benefícios. Otimiza o fortalecimento muscular ou aeróbico, indicado para o treinamento regenerativo, permite uma infinidade de exercícios, né? Vários tipos de exercícios, membro inferior, membro superior, coluna, enfim. Leve, de fácil transporte, utilização, isso é muito importante para a gente, né? Celebre, para a gente não ter que ficar gastando energia, né? Gastando nossa coluna aí. Fácil de transporte, um equipamento portátil para a gente usar em diversos leitos, levar no domicílio, levar no hospital, né? E de fácil utilização também. Aqui, ó, nas especificações, 6 unidades de carga, a gente vai ver que ele traz para a gente opções de usar até 6 elásticos ao mesmo tempo. Escala de amplitude de movimento, uma escala que tem aqui que vai de 0 a 10, que a gente consegue delimitar o quanto de amplitude de movimento que a gente quer, inclinação da prancha, que é onde o paciente apoia o pé ou as mãos de 0 a 90 graus, e aí tem até os acessórios aí complementares, tá bom? Então vamos abrir aqui e dar uma olhada aqui no nosso ortolégio. No caso, no meu, né? O de vocês, logo mais. Vamos botar a nossa caixinha aqui de lado. Vamos tirar aqui o nosso plástico de bolha também. Vamos ver aqui onde que está preso. Pronto. Tirei ali, deixei o nosso plástico de bolha, nosso plástico bolha de lado, para a gente dar aquela estourada depois. Vem aqui, então, ó, o nosso equipamento. Tem também o manualzinho, ó, guia rápido, para a gente poder olhar. Se tiver, tem a versão online, né? Se eu conseguir disponibilizar para vocês, eu deixo aí algum link para vocês poderem acessar e conhecer mais do guia, tá bom? Então, o nosso equipamento vem assim, vem quase pronto para usar, tá? Se a gente olhar aqui, a gente vê, ó, que a gente tem essa prancha, onde estão os nossos elásticos. Já vou mostrar tudo direitinho para vocês. Mas, tá vendo, ó, os pezinhos estão do lado de dentro. Então, a gente tem que passar esses pezinhos aqui do lado de dentro para o lado de fora, cara. Então, eu vou fazer isso, tá bom? Rapidinho aqui. Vou soltar aqui os pés. Olha lá, ó. Os pezinhos, ó, uma roscazinha simples. Pronto. Pezinhos instalados. A gente tá vendo, o nosso pezinho é totalmente emborrachado. Então, ele vai ajudar aqui, tanto no apoio, né? E também para não machucar o nosso equipamento, para não machucar o chão, onde ele vai estar. E também para dar essa firmeza, né? Porque como a gente vai fazer força sobre o equipamento, para ele não ficar deslizando facilmente. Porque a gente consegue aqui pôr muita carga. Então, o paciente vai fazer muita força. O equipamento, às vezes, desliza. Então, esse pezinho emborrachado ajuda. Como o pezinho nem sempre é suficiente, porque pode ter muito peso, aqui, ó, em um dos lados, a gente tem esse apoio, que além de ser uma alça que ajuda a gente na hora de carregar, de transportar, ele também é uma alça que a gente apoia na parede, para dar esse apoio, dar essa firmeza no equipamento, tá bom? Então, do outro lado aqui, ó, a gente tem esses rodízios, né? Essas rodinhas aqui, que vão ajudar a gente a fazer o transporte, para a gente não ficar carregando só no braço. A gente tem aqui as rodinhas, ó. E aí a gente vai transportar, segurando a alça, vai puxando e tranquilo, tá? Se quiser carregar na mão também, nove quilinhos dá para levar. Aqui tem a nossa prancha. Deixa eu mostrar o outro lado aqui primeiro para vocês. Eu vou prender aqui para não ficar caindo, para mostrar os elásticos para vocês. Ó, então aqui, tá vendo? A gente tem seis elásticos, que é o que vai gerar a nossa resistência elástica. Aqui, no caso, a gente está com dois vermelhos e quatro azuis. A gente pode usar um só, ou a gente pode usar dois, três, até seis elásticos ao mesmo tempo. E, vem, está leve essas cores aqui, dá para a gente trocar. Tem o amarelo, tem o preto, tem outras cores que dão cargas maiores. E a gente pode fazer esse jogo aí com as cores que vão dar as cargas que a gente quer, tá bom? Então, apoiamos aqui de novo. Temos nossos elásticos. E aqui tem a nossa prancha, ó, que é o que vai deslizar. Deixa eu soltar aqui, porque com o braço nessa posição não vai rolar. Aqui, ó, nossa prancha que vai deslizar. A prancha a gente pode prender tanto desse lado, quanto do outro lado. Então, prendi do outro lado, agora passando o movimento para o outro lado. Isso facilita muito para alguns exercícios, porque não precisa ficar trocando o aparelho de lado, mudando posição do paciente. Então, isso vai facilitar bastante. A nossa pranchinha aqui, ó, tem duas travinhas, ó. Soltei as travas, aí eu vou conseguir subir aqui a nossa prancha do lado de dentro aqui, que não vai dar para eu mostrar agora, mas ele tem uma marcação com a angulação. Então, ó, pode ser até 90 graus, que é a posição que eu estou aqui, ou lá no zero, tá? Então, tem marcações aqui dentro de 5 e 5 graus, 15, 20, 25, 30, até 90 graus para a gente colocar. Então, escolhi aqui, por exemplo, ó, 50 graus. Fui lá, travei a minha prancha, usei lá as duas travinhas, e ela fica aqui na posição que eu escolhi. E aí sim, eu coloco lá a minha carga elástica e posso empurrar, tá? A pranchinha, o equipamento, todo um material que é fácil da gente higienizar, isso para a gente que usa no hospital é muito legal. O equipamento também tem registro na Anvisa, que é muito importante, né? Muitas instituições só compram aparelhos com registro na Anvisa, e também o registro também é uma garantia para a gente da qualidade do equipamento, certo? Então, a gente solta aqui a nossa pranchinha, prendemos aqui, e está aí o nosso equipamento. Vamos dar uma olhadinha como que a gente utiliza? Vou fazer aqui um exercício de demonstração, e também depois vou colocar para vocês mais alguns exercícios aí com pacientes e também com pessoas saudáveis, né? Essa aqui é a versão Ortoleg Pro, né? De profissional, mais voltada para uma área hospitalar, atendimento de pacientes domiciliares, mas tem a versão Ortoleg Fit, né? De fitness, que dá para usar aí com pessoas saudáveis, mas é um equipamento maior, tem uma amplitude de movimento maior, com pessoas saudáveis a gente consegue explorar outros exercícios, outros movimentos, tá bom? Então, tem uma versão maior aí para a gente explorar aí nas academias, ou com pessoas saudáveis mesmo dentro do domicílio, tá certo? Então, fique aí com a nossa demonstração aí dos exercícios. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Se inscreva. Se inscreva.